Bora! Olha ele aí! Olha aí, como é que tá? Uhul, novinha! Engaçou! Uhul, uhul, quebra um! Você tá! Diamante, cara! Vai novinha tá entre as 15 mais tocadas no Brasil. E como é que nasceu esse refrão que gruda na nossa cabeça e não sai nunca mais? Cara, esse refrão, ele nasceu... Foi umas quatro horas da manhã, no estúdio. Finalizei às sete e meia gravando ali no natural, assim... Do nada, eu fui fazendo a letra ali e saiu esse hit aí. Desvadendo a inspiração, hein? Você imaginava que ia ser esse hit total, assim? Quando eu acabei de produzir, eu imaginei que ia bater, assim... Aquela coisa de produtor também, de... Isso aqui vai andar. Aquele feeling, né? É. Cara, eu queria saber demais como é que rolou esse encontro de um cabra de quebra-angula, Lagoça e uma cria ali de Nova Iguaçu. Como é que foi esse encontro? Então, foi através de um amigo comum, o Pedro, também o Carlinho fez a junção com o Pedro e chegamos até o Mano Walter e fizemos essa parceria. Me convidou pra ir lá em Maceió, me receberam bem. Na verdade, era a vontade do Diamante, né? É tão bonito lá, né? Fazer essa... De fazer um feat com um cara igual ele, assim... Pô, e deu super certo, tá aí. E como é que você tá, mano? Tudo bem, irmão, graças a Deus. A gente se encontrou esses dias pra trás. Fazer tempo a gente não se via, né? Verdade, né? Foi no seu show. Marabéns, que showzasse, irmão. Quebrou tudo, arrebentou. Você, como sempre, arrebentando. Então, bem, graças a Deus. Agenda de show maravilhosa. É só com saudade dos meninos em casa. É só voltar para o mês agora. É a única parte ruim disso tudo, né? Mas eles entendem que a profissão do papai é essa, levar alegria aí através da música. Eles vão entender isso lá no futuro. Vão ver que vai ser muito bom pra eles. É pra dar o melhor pra eles, gente. Com certeza, com certeza. Vocês lançaram essa música. Essa parceria tem poucos dias, né, gente? E o povo já tá dançando muito na internet. Vamos ver? Olha lá. O Conterrâneo, Nilson Neto. Cara, tem que aprender essa coreografia, velho. Vamos fazer, hein? Vamos fazer. Olha só. Até o pessoal da novela vai na frente ou na onda. Só tá faltando eu mesmo. Qual de vocês dois vai me ensinar essa dança aí? Vamos te ensinar. Vamos te ensinar. Eu já vi o mano fazendo um passinho dos cria, né? É, mas você é ligeiro aí. Aí, aí, ó. Olha lá, olha lá. Me ensina aí. Me ensina a coreografia só pra passar uma vergonha rapidinho aqui. Como é que é? Vamos lá. Aqui, ó. A novinha senta a pampa. Olha a jogada que ela tem. Isso aí já é muito difícil pra mim. Não, aqui, aqui, ó. Olha a jogada. Olha a jogada. Olha a jogada. Olha a jogada que ela tem. E aí? Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem, veravinha. 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 Vou ficar só nessa parte? Essa viradinha. Não, aqui, né? O que é sininho? Essa viradinha. Eu posso ficar só aqui? É. Essa viradinha. Ah, 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 senhor. DJ! DJ. Solta aí, DJ. Vamos lá. Vou soltar aqui um pedacinho. Vamos lá. Ensinar pro Brasil inteiro essa dançinha. Vamos lá. Bora vir. Bora vir. Bora vir. Bora vir. Bora vir. Bora vir. Ó, novinha senta a pampa. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Bora vir, bora vir Bora vir, bora vir Vou cair Deito, deito, deito Agora a gente vai brincar um pouquinho mais, beleza, duplo? Vamos lá Vocês gostam de mímica? Sou muito bom não, mas Um pouco a infância Vocês gostam pelo menos de adivinhar a mímica Porque quem vai passar vergonha sou eu Vamos lá Para vocês vai ser moleza Porque quem vai pagar o mico, quem vai ralar sou eu Vou fazer as mímicas aqui E vocês vão ter que adivinhar Tá ligado? Já foi, vamos nessa Vou fazer mímicas de músicas aqui Títulos de músicas Vocês tem que falar que música que é Não precisa nem cantar um trecho da música Mas pelo menos precisa falar que música que é Quem acertar menos No final das contas vai ter que pagar uma prenda E eu bolei e a produção nem sabe Mas eu não gosto dessas coisas de marmelada aqui Quem perder tem que pagar uma prenda E a prenda que eu escolhi vai ser dançar Envolver da Anitta Aquela que ela deita no chão assim e fica rebolando Que isso, rapaz Que isso Que isso Não, peraí Mano Eu vou ter que ganhar Mas essa daí Essa daí eu tenho que ganhar Se vocês empacarem em alguma música Pode falar que eu pulo, beleza? Pode começar? Aham Vamos nessa São dois minutos para tentar adivinhar o máximo possível Quem adivinhar mais Se livra desse mico Beleza? Aham Então vamos lá Relógio na tela Eu vou pegar a fichinha do meu lado que está aqui E vou ler o nome da música e vou fazer a mímica Relógio na tela Valendo Dormindo Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Agora vai Próxima É balhão É rodeio Não Caraca a música Meu amigo Eu não vou ficar passando essa vergonha por muito tempo não Caraca Cavalo Foi Quase isso Próxima vai Caraca Vamos lá Eu estou ligado nessa Era galopa Ah galopa Essa mímica aí Ah Centro de quadro Quase Quase isso É aqui Próximo Quadradinho Quarta cadeira Agora vai Senhor É aí Pelo amor de Deus Coração Tubarão Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Oxe Agora vai Tubarão Eu joguei pra você Tubarão Coração 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 selvagem Coração Lata coração Como é que é essa música? Coração Coração cachorro Coração Canta um pedacinho Tá bom Agora vai Batom Batom vermelho Batom Acabando o tempo Batom Tá dois a um pro mano Vai pagar pena Tá bom Próximo Era batom de cereja Batom de cereja Caramba Coração velho Aqui ó Cachorro Hã? Que isso? Carrega Leva Cachorro pra passear Amara é fácil Ah Felipe Meu Deus do céu Cara vocês vão me perdoar Cara eu fiz o meu melhor Meu Deus Eu tô até suado Cara é uma mala Eu vou fazer o que? Porra você perdeu Cara você não acertou batom de cereja Dois a um mano volta Agora você vai ter que pagar Agora é contigo Diamante Contigo Sei lá Eu só sei que você tem que deitar aí Solta a música Solta a música aí Solta a música E como? Bora Tenta aqui Ela rebola cara Passa pra frente no refrão Tem como? Rebola Fiquei deitado Fiquei só Deitado Eu vou fazer pra cá Esperar pra o beat Pra bater Vai Vai Chama Vai Caraca Agora você lembra Vai Vai Isso não tava combinado A produção nem sabia Eu que sou um pouco Maquiavel e que não gosto de marmelada